Preparado para uma jornada de pesca emocionante? Apresentamos a vara de pesca de 20 libras completa com molinete, o kit perfeito para os amantes da pesca esportiva. Este conjunto inclui uma vara de pesca telescópica projetada para molinete, acompanhada pelo molinete de pesca. Tudo isso é cuidadosamente organizado na resistente maleta Combat. E tem mais! Um saquinho repleto de acessórios essenciais, como anzóis, chumbadas e boias. Não esquecemos da Versace Whisky Artificial Soft Bite, ideal para atrair todos os predadores aquáticos. Mas as surpresas não param por aí. Receba também um canivete com lâmina de aço, uma porção de ração de 50 gramas e muito mais. E o melhor de tudo, leve tudo para casa em uma linda caixa de presente para personalizar sua dedicação para quem você mais gosta. A vara de pesca 20 LBS completa com molinete é mais do que um kit, é a chave para experiências inesquecíveis. Presenteie a paixão pela pesca. Adquira o seu agora! Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais, que a recomendo de mais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil, e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigado e até o próximo vídeo!